Elfael Detona, original L.C. Long, Gustavo Martins na base Sigo rando, moleque, estou Levei minha mina pra dar um pião na quebra No I Love e o Favela, tava tendo uma festa Eu não fui convocado e acabei esbarrando nela Era o Mandela, era o Mandela Tava de jack-nack, bufumando skunk Tava com a minha fiel, mas a vez tem uma de dez amantes De bico verde, camomila, eu passei elas em pina Só sei que nem posso olhar pro lado, senão a honra é briga Tô casado hoje, tá meia do seu olho, eu pulo lá, eu arrumo briga O nosso amor é chocolate com pimenta Eu sou ciumento, e ela é briguenta E a cada dia que passa se fortaleça Nossa corrente de felicidade imensa O nosso amor é chocolate com pimenta Sou ciumento, e ela é briguenta E a cada dia que passa só se fortaleça Nossa corrente de felicidade imensa E aí, Rafael Detona Já ia esquecendo a vinheta, hein, vagabundo E se logo estava o Martins na base Sigoando, moleque Levei minha mina pra dar um pião na quebra Nós love you favela, tava tendo uma festa Eu não fui convocado e acabei esbarrando nela Era uma dela, era uma dela Tava de deck, netbo, fumando skunk Tava com a minha fiel, mas avistei-me de dez amantes Tive com o verde, camomila, eu passei a lasipina Só sei que nem posso olhar pro lado, senão arrumo briga Tô casado hoje, tá meia do seu olho, eu pulo lá, eu arrumo briga O nosso amor é chocolate com pimenta Eu sou ciumento e ela é briguenta E a cada dia que passa se fortaleça Nossa corrente de felicidade imensa O nosso amor é chocolate com pimenta Sou ciumento e ela é briguenta E a cada dia que se passa só se fortaleça Nossa corrente de felicidade imensa E aí, Fael, detona Já ia esquecendo a vinheta, hein Vagabum E aí, Fael, detona